Visite a página do Omegle. Acesse o site omegle.com. É necessário que você tenha uma conexão com a internet. Escolha entre uma conversa de texto ou de vídeo, perto do canto inferior direito da página inicial. Você verá a mensagem Start Tering, com duas opções abaixo, Texte e Vídeo. Comece a conversar. Depois de selecionar entre conversa por texto ou vídeo, você deverá ser conectado imediatamente a um estranho. Quando terminar a conversa ou se cansar de conversar com o estranho, clique em Stop. O botão mudará para Guile. Clique mais uma vez para confirmar e finalizar o bate-papo. Adicione seus interesses para conhecer pessoas com ideias semelhantes. Se você voltar para a página inicial do Omegle, o que pode ser feito a qualquer momento, simplesmente clicando no ícone, Omegle. No canto superior esquerdo da tela do TET, você poderá tentar adicionar palavras-chave que descrevam seus gostos e interesses na caixa de texto abaixo do título, What do you wanna talk about? Salve suas melhores conversas. Algumas vezes, acontecerá de você ter uma conversa no Omegle, tão engraçada, maluca ou interessante, que você desejará salvá-la. Digite o seu endereço de e-mail da faculdade para ter uma conversa com estudantes. O Omegle possui serviços especiais de bate-papo reservados apenas para estudantes universitários. Experimente o modo espião, pergunta, às vezes, pode ser divertido assistir ou escutar a conversa de estranhos sobre um assunto de sua escolha. Experimente o bate-papo adulto, não moderado, se você for maior de 18 anos. Não leve as coisas tão a sério, o Omegle é um lugar para que pessoas de todo canto do mundo se conheçam, partilhem suas histórias e se tornem amigas. Não digite ou mostre informações de identificação, como acontece em qualquer tipo de experiência online e anônima, é importante tomar precauções básicas para proteger sua identidade no Omegle. Evite obscenidades em conversas fora da sessão adulta, o Omegle projetou sessões especialmente para bate-papo adulto, portanto, se é isso que você procura, utilize-as. Seja gentil com iniciantes, o Omegle é um ambiente para todos, mesmo para aqueles que não sabem o que estão fazendo. Na dúvida, não tenha medo de desligar, se a pessoa com quem você está conversando estiver o assustando ou pedindo informações pessoais, por exemplo, não hesite em dar um duplo clique no botão, stop, imediatamente. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber notificações. E aí